Fala galera do YouTube, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, pintou uma imagem aqui que eu quero mostrar pra vocês, que é praticamente o vazamento completo da DLC de Alden Ring, tá? Eu não tenho a fonte dessa imagem, eu consegui ela no Google, tá? Eu tava pesquisando sobre a DLC aqui e de repente eu vi essa imagem aqui e vazou tudo aqui, galera, tudo mesmo. Se essa imagem for real, cara, praticamente nós temos todas as informações aqui que vai ter na DLC e eu vou passar pra vocês aqui, tá? Então a gente já, vamos adiantar aqui que é bom a gente ficar com o pé atrás, tá? Eu não sei se essa imagem é verdadeira ou não, né? Não tem como eu saber. Mas se for, galera, vai ser muito interessante porque aqui tem umas informações muito bacanas aqui e eu vou passar pra vocês, tá? Primeiramente aqui o que dá pra gente ver na imagem, galera, é que o anúncio do trailer da DLC vai ser feito no Summer Game Fest, tá? Pra quem não sabe, o anúncio do game mesmo, Alden Ring, quando foi sair com a data de lançamento, o World Premiere foi também na Summer Game Fest. Então aqui tem uma coincidência muito boa, tá? E esse anúncio da DLC, galera, né? A data de World Premiere da DLC é dia 8 de junho de 2023, tá? Isso aqui não vai ser a data que vai ser lançado a DLC, tá, galera? Isso aqui vai ser a data que vai ser lançado o trailer da DLC. Aí a gente vai ficar sabendo depois a data de lançamento da DLC, tá? Vocês entenderam aqui? Então dia 8 de junho de 2023 vai ser a data de lançamento do trailer da DLC de Alden Ring e aí a gente vai ficar sabendo a data real aí que vai lançar a DLC, tá? Então já é uma coincidência bem bacana, né? Porque no caso, como eu falei pra vocês aqui, quando foi sair também o trailer oficial do game com a data de lançamento, foi na Summer Game Fest, né? Que se eu não me engano esse evento também aqui é do Jeff Keighley, né? O mesmo cara que faz lá o The Game Awards, tá? Então vamos lá, galera. Pra primeira informação que temos aqui é que o mapa vai ser tão grande quanto o mapa principal que já tem em Alden Ring, tá? E vai contar aí com 16 novas quests de NPC. Eu não sei se vai ser quest de NPC já existente, que vai ter novas quests, ou se vai ter NPCs novos aí também, né? Com algumas quests variadas aí. Mas aqui fala que vai ter 16 novas quests, galera. Aqui já é uma coisa interessante, né? Já que o mapa vai ser gigantesco, por que não ter personagens novos aí? Ou até mesmo quest de alguns personagens já existentes, né? Eu não sei como é que vai funcionar isso aqui, tá? Mas já é uma coisa muito boa aqui. Só de ouvir falar que o mapa vai ser tão grande quanto, galera, já fiquei animado, né? Porque isso aqui praticamente é como se fosse um jogo novo, né? E vai ser bem bacana. Tomara que isso aqui seja verdade, né? A segunda informação que nós temos aqui, galera, que dá pra gente ver na imagem, é que vamos ter 6 tipos novos de armas, né? Agora, como que vai ser essas armas aqui, só Deus sabe, né? Eu achei 6 armas, galera, né? Pouco. Se for ver pelo tamanho do mapa, que eles dizem que o mapa vai ser gigantesco, né? Com 16 novas quests aí. Eu achei aqui que 6 tipos de armas, mas bem pouquinho, tá? Estava esperando mais nesse quesito aqui, né? Já que eu gosto de ficar fazendo as builds pra vocês aí, né? Tá trazendo variação de build, testando assim, vendo o que fica bacana. Isso aqui eu desapontei um pouco, né? Mas tudo bem. 6 armas aí é melhor do que nada, né? Já é alguma coisa. E aqui nesse mapa, galera, vai ter 4 dungeons únicas, tá? Eu não sei que jeito que vai ser essas dungeons, mas aqui nessa lista vazada aqui, fala que vai ter 4 dungeons únicas pra esse mapa novo, tá? Pro mapa da DLC. Agora, como que vai ser essas dungeons? Não sabemos, né? Tomara que seja interessante isso aí. E aqui, galera, tem um número aqui que me surpreendeu bastante, ó. Diz que vai ter 98 tipos de novos inimigos, cara. Já que o mapa vai ser novo, porque não tem inimigos novos, né? Mas 98 tipos é um número grande, né? Um número bacana aí de inimigos aí. Se isso aqui for verdade mesmo, vai ter uma boa variedade aí de novos inimigos pra gente tá enfrentando, né? O que vai ser bem bacana. Agora, veio algo bem interessante aqui, galera. Que não costuma ter em DLC, né? Alguns games já aconteceu. No caso aí mesmo de The Other Screw Oblivion e também no GTA. Aqui fala, galera, que a DLC vai ser vendida separadamente, tanto em mídia física quanto em mídia digital, tá? Só que pra você ter acesso à DLC, você vai ter que ter o jogo base. Então, você vai ter que ter o jogo padrão aí, né? Versão do Elden Ring. Tanto pode ser em mídia física como em digital também. Pra você ter acesso à DLC. Então, isso aqui é bacana, né? Pra quem curte colecionar aí, que nem é meu caso, né? E é um jogo que eu gosto bastante. Se isso aqui for verdade, cara, eu realmente vou pegar a mídia física aí pra minha coleção, né? Já que eu peguei a mídia física de Elden Ring aí. E com certeza eu vou pegar em mídia física, né? Porque eu curto ter os jogos aí. Como vocês já viram o nome do meu canal aí, né? Pra quem já me conhece, sabe que eu tenho uma coleção aqui de PS3 e PS4. Até pequena, mas eu curto colecionar. Sempre que eu posso, eu tô pegando um game aqui. Então, isso aqui, essa informação é bacana, né? Então, ele vai ser vendido separadamente. Tanto em versão digital, quanto também em mídia física. Que é bem bacana, cara. E essa versão aqui, galera, elas vão ter as variáveis, né? Ela vai ter a versão Premium, a Collector e a Deluxe, tá? E eles falam aqui um pouquinho delas, né? A edição Deluxe, ela vai vir com o mapa de Outerlands e também o Steelbook. Então, aqui, galera, Outerlands, já dá pra gente saber que esse aqui vai ser o mapa da DLC, tá? Se esse aqui for o nome, né? Se essa informação estiver correta. Se essa imagem vazada mesmo for concreta, galera. Então, a gente já tem aqui também o nome do mapa da DLC, né? Vai ser Outerlands, né? Que, no caso aí, é Terras Distantes. O que é bem bacana, né? Então, pelo menos, a gente já tem mais uma informação aqui. E também vai vir com o Steelbook, né? Pra quem curte aí, ó. No caso, igual eu aqui. Não sei se eu vou ter condição de comprar com o Steelbook. Mas, tá aí. Já vai ter, pelo menos, uma edição bacana aí pra quem gosta de colecionar, né? Já a versão Collector Edition, galera. Vai vir com uma estátua de Miquela montada no Torrent, né? Então, é praticamente aquela foto que a gente viu da imagem que eles já postaram no game. Da DLC, né? Pode ser justamente aquela própria daquela foto. Não dá pra gente ver direito, né? Que tá bem longe. Mas dá pra gente ver a Miquela no Torrent ali. Não sei como que vai ser o formato do desenho que eles vão fazer. Mas, praticamente, aí é aquela imagem, né? E a versão Premium, galera. Ela vai vir com Harry Tree decorada. Que, no caso, aqui é uma miniatura da árvore, né? Que a gente vê lá também na imagem da DLC. Então, vai vir uma miniatura dessa arma. E aqui tá falando, galera. Que ela combina com o Elmo da Malenia. Que já foi vendido. Então, não sei como que vai ser isso aqui. Não sei se dá pra colocar o Elmo da Malenia na árvore. Mas, eu acredito que sim, né? Pelo que dá pra entender aqui, né? Não sei como é que vai ser essa combinação aqui. Pra quem já tem o Elmo. E se alguém tiver o Elmo aí no grupo aí. Fala nos comentários aí. Mas, pelo que dá a entender aqui. Que essa versão miniatura aqui da Harry Tree. Vai casar com o Elmo da Malenia aí. Que já foi vendido. Eles falam aqui também, galera. Na imagem, que o ponto de acesso da DLC. Vai ser lá em Ordina. Liturgical Tower, tá? Ordina, galera. É aquele mapa. Onde que a gente acessa a árvore sacra. Onde que a gente vai enfrentar a Malenia, né? Pra gente achar aquela área escondida lá. Onde a gente enfrenta lá a Malenia. Então, aquela região ali. Onde a gente tem que acender aquelas quatro torres, né? Pra gente ter acesso à área da Malenia. Praticamente o mapa da DLC vai ser por ali também. Então, se esse vazamento se concretizar. Vai ser por ali, né? Onde tem aquele faca negro que fica seguindo a gente. Vai ser ali que vai ser o ponto de acesso da DLC. Então, tem mais essa informação. E aqui, galera. O que é bem interessante aqui. Tem duas informações bem bacanas, né? Diz que os boss em geral. Vão ser bem mais difíceis do que o jogo padrão, tá? E que o boss Miquela, galera. Ele vai ter três fases. O que é bem interessante, né? Se com duas fases a gente já sofre na Malenia. Você imagina com três fases aqui no Miquela. Isso vai ser bem interessante. Isso aqui me deixou bem empolgado, cara. Porque eu não sou aquele cara persistente, galera. Eu não ligo ali de morrer. Posso morrer umas 500 vezes. Mas, eu insisto ali, eu vou até conseguir matar, cara. Isso eu achei bem bacana. Que é bem da hora, cara. Então, vocês viram que teve muita coisa, né, galera? Muita informação mesmo. Muita informação que é bem bacana, cara. Se isso aqui se concretizar... E eu tô bem animado, cara. Eu vou ser bem sincero pra você. Eu gostei demais de tudo que eu li aqui. Tá? Bem boa mesmo. O mapa é gigantesco, galera, né? Seis tipos de novas armas. Quatro danjos diferentes. 98 tipos de inimigos, né? Que os boss vão ser mais difíceis. Que o boss principal aqui, acredito que seja o Miquela, deve ser o último boss da DLC. Vai ter três fases, cara. Eu achei bem da hora aqui. É muita informação, né? Sem contar que vai ter aí... Igual eu falei pra vocês. Vai ser tanto vendido em mídia digital quanto em mídia física. Cara, eu espero realmente, né? Sem contar que tem as edições aqui que eu falei pra vocês também, né? Collector, Deluxe e Premium. Que tem suas variáveis aqui com Steelbook. Miniatura do Torrent e também da árvore, a Heli Tree, né? Cara, isso aqui ficou bem bacana, galera. Eu espero mesmo que seja verdade isso aqui. E se concretizar, tá bem pertinho, né, galera? Nós estamos em abril, ó. Dia 8 de junho. Tá bem próximo aí. Praticamente um pouco mais de dois meses, né? A gente já vai ter aqui, então, o anúncio da DLC de Elden Ring, né? E aí a gente já vai conhecer um pouquinho mais do mapa aí. Porque no trailer, né, os caras já vão mostrar. E é bem interessante pra gente dar uma olhada aqui. Eu espero mesmo que isso aqui seja verdade, galera. Porque eu fiquei bem animado depois que eu li tudo isso aqui. Isso me animou bastante mesmo. E aí? O que vocês acham, galera? Vocês acham que esse vazamento aqui é oficial? Não é? De alguém brincando aí com o coração da gente. Brincando com os nossos sentimentos. O que vocês acham? Diz aí no comentário, cara. O que vocês acham disso aqui? Mas eu achei interessante demais, cara. Tomara mesmo que isso aqui seja verdade. Porque me empolgou, me empolgou muito, cara. Eu não vejo a hora dessa DLC sair. Que é um game que eu curto bastante mesmo. Gostei demais do Elden Ring. E eu tô bem ansioso, cara. Bem ansioso mesmo. Então, galera. Já dá aquele like no vídeo aí. Se inscreva no canal. Clica no sininho de notificações. É pra vocês não perderem nenhum vídeo do canal, cara. Se vocês ficam empolgados que nem eu aí. Vamos aguardar. E até o próximo vídeo então, galera. Fui!